Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. E hoje eu vim falar o que está em todas as manchetes, em todos os jornais brasileiros e internacionais. Sim, eu vim falar de Lula e o Papa Francisco lá no Vaticano. Por informações oficiais do próprio PT, do próprio Instituto Lula, eu recebi a informação de que Lula está lá para conversar com o Papa Francisco sobre fome, desigualdade social e tolerância nas conversas. Que ele está indo lá para buscar um mundo mais justo e fraterno. Oh meu Deus, quanta hipocrisia, não é mesmo? Então eu vim aqui me indignar e perguntar a você, aí cidadão que está do outro lado, cidadão de bem, desse Brasil de meu Deus, o que você sentiu quando você viu lá aquela cena do Lula com o Papa Francisco? Eu posso dizer como eu me senti, eu me senti muito indignada, eu me senti muito chateada de verdade, porque nós sabemos que existe uma falsa narrativa sendo propagada e reverberada aos quatro cantos, indo para fora. É muito triste a gente ver isso. Afinal, vamos relembrar aqui, tudo que Lula foi para este país de meu Deus, ele foi o maior corrupto da história do Brasil. Isso eu estou me embasando nos inúmeros processos que ele responde e sim pelos processos que ele foi condenado. Lula é condenado no Brasil por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, isso no Brasil também é a falsa narrativa que ele está criando no mundo afora, que ele está sendo perseguido politicamente, também não é verdade, porque é preciso que a gente diga aí para os brasileiros que talvez não concordem com isso e para a mídia internacional que reverbera, ele não é um perseguido político, ele é um perseguidor político, porque ele sim persegue pessoas que estão basicamente somente fazendo o seu trabalho, né? São juízes, são promotores, são membros da Polícia Federal, são até agentes aí dos Estados Unidos e agentes suíços que investigaram tudo o que o Lula fez. E o Lula não está só nesse processo que ele foi condenado por lavagem de corrupção, por lavagem de dinheiro e corrupção. Existem outros processos, mesmo antes desse processo aí da Odebrecht, né? Dos amiguinhos todos ali, da formação de cartel com as empreiteiras, Lula já era réu em cinco outros processos e ainda respondem por inúmeros processos. E no Brasil também é preciso a gente relembrar e reverberar muito isso, que no Brasil ele não é mais, não existe a dúvida se é inocente ou se ele é culpado. O que existe aqui é uma discussão processual, não é uma discussão quanto ao mérito. Não se discute aqui se Lula é inocente. Lula não é inocente. Para a justiça brasileira, Lula não é inocente. Só estamos discutindo aqui se um condenado tem que ficar na prisão após condenação de segunda instância ou não. E o STF, o nosso Supremo Tribunal de Justiça, recentemente mudou esse entendimento. E ainda esse entendimento está sendo posto em voga, está sendo posto no plenário, lá no legislativo, porque sim, nós queremos que os condenados após prisão em segunda instância, os condenados em segunda instância possam ser, ir para a cadeia, que aliás era o lugar que o Lula deveria estar, né? Aqui os brasileiros sofreram, o Brasil foi assolado por anos e anos de governos petistas e governos de social democrata como do próprio Fernando Henrique Cardoso. Nós temos, estamos sofrendo ainda as consequências desse governo corrupto que escou o dinheiro da onde podia, que fez ali com os amiguinhos, a formação de cartel que ele pode ser processado sim. Tem uma lixinha aqui, que não é só corrupção e lavagem de dinheiro não, que o senhor Lula Larápio insurgiu. Desculpa o barulho. Ele também está sendo nos processos que estão em andamento. Corrupção e lavagem de dinheiro, organização criminosa, crimes contra a administração pública, fraude em licitações, formação de cartel que é com os amiguinhos, tráfico de influência que também é com os amiguinhos, e obstrução de justiça que também teve ajuda dos amiguinhos. E os amiguinhos dele, a gente pode pegar aí o próprio Palocci, que também tão recentemente nos disse que o Lula, ele havia roubado sim, o seu próprio partido PT. Então sim, é desse ser que nós estamos falando. É desse ser que me causa muita indignação, dele estar lá fora, fez uma viagem internacional, onde o passaporte dele pela justiça estava retido. E o juiz lá da décima vara, ao considerar o processo dele, resolveu permitir essa viagem. Acho que ele não prestou atenção nessas considerações todas aqui que eu estou fazendo. Então vamos relembrar, vamos pedir, porque sim também. O Lula tinha uma audiência hoje para responder um processo que está quase terminando, da Operação Zelotes. E aí já não é mais pertinente ali ao cartel de empreiteiras e da Petrobras. São crimes que possivelmente ele cometeu em relação ao setor automobilístico. Então não dá para ser um perseguido político. Ele está muito mais para perseguidor, tanto de políticos como perseguidor de pessoas que buscam a justiça e que estão cumprindo a lei no nosso país. É isso que nós estamos vivenciando. E nós vemos ali um belo tapa na cara da sociedade, porque também recentemente o próprio PT pediu dinheiro para Lula. Diz que ele estava lá, pobre, de marré, e não tinha dinheiro, precisava. Então fizeram uma vaquinha para o Lula. E a gente vê agora ele viajando e viajando com a comitiva, porque covardes não andam sozinhos. Então ele teve que levar os amiguinhos. E está lá numa viagem à Itália com os amiguinhos para encontrar com o Papa e dizer que quer um mundo mais justo e fraterno. Que bela cara de pau! Que bela cara de pau! E aí eu fico ainda mais assim, porque com certeza você aí que é cidadão de bem, que viu tudo isso com os próprios olhos assim como eu, deve ter ficado bem chateado. Talvez seja o seu sonho ir um dia lá ao Vaticano, professar a sua fé e estar vendo ali um corrupto junto com o Papa, a maior figura aí do catolicismo. Então fica aqui a minha indignação, fica a minha tristeza, fica aqui as minhas considerações, que o Brasil não se esqueça quem foi o maior corrupto e as consequências que ainda a gente sofre, que ele enganou as pessoas, né? Veio com aquele discurso populista e enganou as pessoas, as pessoas mais simples desse país foram enganadas e está lá aproveitando com dinheiro que até gostaria de saber de onde vem e com uma defesa que não para de entrar com recursos e que isso custa muito dinheiro, está lá conversando com o Papa uma conversinha de quem quer defender a fome, a desigualdade social e quer amenizar as conversas intolerantes. Eu acho que talvez ele sonhe que o brasileiro aqui que está agora sonhando, que se livrou das amarras do comunismo, do socialismo brasileiro que acordou, talvez ele sonhe que nós ficamos tão revoltados que a gente faça o que ele também tentou falar semana passada, assim como o Haddad também tentou falar semana passada. Pediu para que a gente fosse às ruas, pediu para que os brasileiros ali fizessem o caos. O Lula não vai ter caos, o máximo do caos que a gente está vendo é isso aí que aconteceu, é ter autorização da justiça e ir à Itália com os amiguinhos, conversar com o Papa e dizer lorotas para toda a mídia internacional. Estamos aqui para dizer a verdade, venham ver aqui, venham conhecer a nossa realidade e saber sim que temos aqui, fruto também da sua pupila, da Dilma Rousseff, a pátria educadora, nós somos o último em educação num ranking internacional. que vergonha, né, para um governo que falava ali que queria que os pobres tivessem a ascensão. A ascensão que o senhor conseguiu é muito mais relativo até aos próprios banqueiros, era tão contrário aos banqueiros e vamos ver ali a receita dos tributos que nós recebemos, o Brasil recolhe, a maior parte vai para o quê? Para pagamento do, da refinanciamento que foi feito da nossa dívida, que o Lula refez com os bancos, com os amiguinhos. Então, a gente vê que esses discursos, na realidade, quando posto em xeque, caem por terra e só sobram mentiras para nós lamentarmos e nos indignarmos de ver o Lula lá com o Papa Francisco. E o que eu posso fazer é pedir para você aí, ao máximo, divulgar essa informação que eu sei que, assim como eu, existem muitas pessoas indignadas com essa cena assim e que isso não é algo normal que a gente tem cá em nosso cotidiano. A gente tem que dizer ao mundo que isso está errado, que se ofende a nossa soberania e que isso desrespeita também até o nosso sistema jurídico, porque ele está dizendo, então, que não funciona nem a nossa primeira instância, nem a nossa segunda instância, nem o nosso superior tribunal de justiça, nem o nosso superior tribunal federal. Ou seja, ele não respeita a própria democracia. Que vergonha, Lula! Você é uma vergonha porque, no mínimo, você deveria voltar ao Brasil, cumprir a sua pena lá na cadeia, cadeia normal, na penitenciária normal, porque é assim que tem que ser e deveria ter, ao menos, a hombridade de voltar ao Brasil e dizer ao povo que você enganou as coisas que você fez. Quem sabe, porque é arrependimento genuíno, Deus perdoa, mas tem que ser genuíno. Então, o senhor teria que dizer as coisas aqui que parece que realmente cometeu, tanto que foi condenado. É isso, gente. Pessoal, divulguem essa informação, não deixem isso passar batido, porque é um absurdo. Lula está lá no Vaticano proferindo coisas, inverdades, e atacando, inclusive, o governo que está aqui atual, lutando para um país melhor. Vamos lutar por esse país, porque o que nos resta é persistir. E nós, que somos pessoas de fé, vamos também levantar oração pelo Brasil, oração genuína, porque Deus não deixa de ouvir um coração e a petição de um justo. É esse meu recado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal!